Canob, você ganhou o prêmio, tá? Você ganhou o prêmio. Não sei se vai ganhar no final do ano como um dos melhores atacantes do campeonato brasileiro, não sei se vai ganhar como líder de assistência novamente do Atlético, mas você ganhou o prêmio. O jogador mais difícil de analisar. O jogador que faz a gente mais mudar de opinião, mais mudar de versão, mais mudar de rota. Eu já vim aqui criticar o Canob, eu já vim aqui elogiar o Canob, eu já vim aqui falar que o Canob erra muito, eu já vim falar aqui que o Canob tá acertando muito. E assim, eu tento tomar muito cuidado pra não parecer incoerente pra vocês. A questão é que o Canob me força a ser incoerente. O meu discurso sobre o Maestriane ao longo da temporada é basicamente o mesmo. Meu discurso em relação a Zappelli durante a temporada é basicamente o mesmo. Em relação ao Christian, basicamente o mesmo. Esquivel, Bento, Godoy. Só que o Canob tem um jogo tão louco. Só que o Canob tem um jogo tão difícil de entender. Que ele obriga a gente. Em alguns momentos vim dar porrada e em outros momentos elogiar. Tanto que no Twitter é engraçado, velho. Porque eu chego e elogio o Canob. Aí vem a galera. Ah, mas você tá elogiando o Canob. Esse bagre, esse horrível. Aí eu vou lá e critico o Canob. Ah, mas você corneta muito o Canob. Só que é isso. É o que eu falo pra vocês. Quem elogia o Canob está certíssimo. Quem critica o Canob também está certíssimo. Porque ele dá motivo pros dois. E motivos fortes. Não é motivinho, não. São motivos fortes. E a gente vai continuar falando sobre Agostinho Canob. Porque nesse jogo contra o Grêmio é uma das principais peças do Atlético. O Atlético, ele vai pra segunda rodada de campeonato brasileiro. Eu não vou falar apostando todas as suas fichas no Canob, que eu não acredito que seja por aí. Mas, tecnicamente, acreditando muito nesse momento do Canob. E eu quero começar falando sobre isso, porque é um jogador que tem muita, muita, muita força. Capacidade ali de gerar situações. E quando eu digo força, é força física. A parte física do Canob é o principal elemento do jogo dele. Isso acaba condicionando o jogo com bola e o jogo sem bola do Canob. O jogo sem bola sempre foi muito positivo. Desde que chegou ao Atlético, eu acho que a gente não tem o que falar. Primeiro, sobre a dedicação do Canob, a predisposição do Canob de estar sempre ajudando nesse jogo sem bola. De sempre estar recompondo, de sempre estar pressionando. A gente está falando de um jogo, por exemplo, contra o Cuiabá, que ele foi muito bem, fez gol, deu assistência e tudo mais. Mas também foi um jogo que ele pressionou, diminuiu o espaço, voltou, ajudou na transição, ajudou a marcar no meio. Então isso aí é que também faz parte da parte técnica do jogador, da colaboração técnica que o jogador dá numa partida. E também tem questão do jogo com bola. O grande ponto dessa fase que o Canob vive é esse. O jogo com bola. Que em muitos momentos foi o grande alvo de crítica em relação ao Canob. Por quê? Ah, o Canob erra passes muito bobos, o Canob erra domínios de bola, o Canob erra finalizações. E eu vou te falar, ele continua errando. Só que ele está ajustando a proporção. O Canob erra. Mas o Canob vem sendo líder em passes decisivos do Atlético. O Canob vem sendo líder em chances criadas do Atlético. O Canob vem finalizando e vem marcando gol quase que todo jogo. Oito participações em gol nos últimos cinco jogos. Então dá pra dizer que o Canob vive o melhor momento dele com a camisa do Atlético. Ah, mas a gente não jogou contra ninguém. A gente jogou contra quem a gente tinha que enfrentar. E contra quem a gente tinha que enfrentar, o Canob foi muito bem. O que gera essa esperança pro jogo contra o Grêmio. De ser esse jogador da aceleração, do ataque ao espaço. E ao mesmo tempo esse jogador coletivo que sempre concentra na zona da bola pra gerar superioridade numérica. Que gera bons apoios. Que dá bons passes. A bola que o Canob enfia pro Julimar, que o Walter acaba defendendo, né? Eu nem acredito que é o Julimar que acaba perdendo gol, mas que o Walter acaba defendendo. É uma bola ali de um playmaker, né? De um atacante que flutua, que gera jogo o tempo inteiro. E assim, se o Canob, ele assume esse lado playmaker do jogo dele, com muita liberdade, mas também com muita capacidade de criar chances de gol. Cara, a gente tá falando de mais uma temporada que o Canob melhora o nível dele, né? Porque quando o Canob chegou, ele falou isso. Que tava vindo pro Atlético pra melhorar, pra crescer, pra melhorar como jogador como um todo. E, cara, vamos ser sinceros, é o que ele vem entregando. No final das contas, é o que ele vem entregando. Um jogador melhor, uma versão melhor, temporada atrás de temporada. Se ele conseguir manter essa sementinha de efetividade. Entregando gols, entregando assistências, entregando chances criadas, entregando volume ofensivo. Entregando recomposição, entregando boa pressão. Cara, todos os críticos no final das contas vão se calar. O Canob sempre foi útil. A questão é que lances pontuais faziam a maioria das pessoas ignorarem essa utilidade dele e focarem nos erros. Só que quando essa utilidade começa a virar algo mais forte, algo mais decisivo, os erros que começam a perder o valor. Então, foi o que eu falei mais cedo. Acho que ele tá ajustando a proporção dos erros e a proporção dos acertos. Agora, falando sobre o modo Canob, que querendo ou não é o vídeo, não é exclusivamente sobre o Canob que eu tô falando. Não sei se vocês perceberam. Quando eu falo que o Atlético tem que entrar em campo com o modo Canob contra o Grêmio, que é entrando com o modo Canob que ele vai conseguir, não só ganhar do Grêmio, mas ganhar do Inter, ganhar do Palmeiras, ganhar do Flamengo, ganhar de quem for, é o nível de dedicação que a gente viu contra o Cuiabá. O Atlético, ele entrou no nível de disposição, no nível de competitividade absurdo. O Atlético não deixou o Cuiabá respirar. E digo mais, se o Atlético entra da maneira que entrou contra o Cuiabá, contra o Grêmio, o Grêmio também não vai se criar. Ah, mas é um time melhor. Mas não vai se criar. Porque o Atlético, primeiro de tudo, tem jogadores muito bons. Então não vai ser só um time dedicado. Vai ser um time que tem muito jogador com capacidade técnica ali, alinhado a uma dedicação, uma capacidade competitiva que, cara, times campeões precisam ter. Se a gente quer que o Atlético chegue no final da temporada como um time campeão, esse lado, assim, de abraçar o objetivo e se matar pelo objetivo é algo que o Atlético não pode abrir mão. O Atlético tem que entender que é se matando pelo objetivo que ele vai chegar longe ou não no Campeonato Brasileiro. E o Canobre, ele sempre teve isso no jogo dele, né? Até em momentos que ele não estava tão bem, ele tinha isso porque era uma compensação. E nem sempre o Atlético vai fazer o jogo que fez contra o Cuiabá. Mas se todos os jogadores se comportarem como o Canobre, tiverem a dedicação do Canobre, tiverem a predisposição do Canobre, tiverem a dedicação do Canobre, a loucura do Canobre, o Atlético vai se manter competitivo sempre. Jogando bem e jogando mal. Óbvio que sempre é mais fácil você vencer partidas jogando bem. Mas acho que o Atlético, ele tem que estar preparado para momentos de oscilação. E qual é a melhor resposta para um time que pode oscilar? Nível competitivo lá em cima. Que é mais ou menos o que o Palmeiras entrega. O Palmeiras não é aquele time que joga bem sempre. Mas é um time que tem um nível competitivo lá em cima. Eu tenho certeza que o Abel Ferreira amaria ter o Canobre. Por quê? Porque é um jogador que não deixa de competir nunca. E às vezes, quando você não tem essa parte técnica no seu melhor momento, é o que resta você. O Canobre vive um grande momento técnico. Mas quando esse momento acabar, ou se em algum momento esse lado de dedicação e tudo mais dele não aparecer, o Canobre tem esse background. E eu espero que o Atlético tenha esse background ali de dedicação, de competitividade, de disputa o tempo inteiro. O Atlético tem que ter raça, o Atlético tem que ter esse estado anímico. Igualzinho do Canobre. Só que não é só no Canobre. São nos 15 jogadores que vão entrar em campo todos os jogos nas 38 rodadas. Então, é um pedido difícil. Mas, independente do que você ache do futebol do Canobre, esse é um exemplo que a gente tem que sempre querer. Um jogador que luta, que disputa, que compete e que vem entregando bastante tecnicamente.